Começando mais um João Cláber Show desse domingo! Ah, quem é que vai ganhar a caneca do João Cláber Show que está na mão aqui da Bianca? Você tem que assistir todas as pegadinhas, hein? Porque vai depender disso! Só pegadinha inédita! Vamos, Rita! Caí! E aí, João! Grande Alex! Beleza, beleza? E aí, meu? João, é o seguinte, ó! Viu o calor que tá fazendo? Ah! Eu sei como resolver! Vem comigo! É, meu? Vocês vão ver o que esse doido Alex vai prontar pegadinha no João Cláber Show desse domingo! Vamos rir, vamos rir! Meu irmão, esse calor aí, velho! Nossa, mano! Esse EVT tá nublado e tá quente, meu! Seria legal agora, se chover, esse magoinho agora ia fazer bem, né? Não é mesmo? Já chove, querendo! Não, se não chover, já vai chover, ó! Vai chover, ó! Vai chover, ó! Vai chover, ó! Aí, ó! Puta p***! Descensa! Tudo bem? Nossa, calor, hein? Nossa, nem me sabe! Nossa, tá abafado, tá? Esse tempo meio nublado, mas, meu, que calor! Podia chover agora, né? Sei lá! Mas, vai, já chovou! É! Você gosta, sim, de um tempo desse aqui, o calorzão? Uma aguinha, ia fazer bem agora, né? Bom, né? Então, tô, 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 então! Tô, eu não queria água, tô! Tô, eu não queria água, tô! Meu Deus do céu, o calor! Oi, tudo bem? Tô, licença! Ai, menino, o que a gente faz com calor desse, hein? Tô, hein? Nossa senhora, você vê abafado pra caramba! Eu acho que tudo eu tô bem, né? Pois é, você acha? Pô, uma chuvinha agora, ia bem, né? Vê se uma aguinha agora não ia fazer bem? Tanto aguinha pro céu, tanto aguinha pro céu! Ó, tô! Refresca aí, ó! Ai, car... O que foi, Toninho? Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Bele... Bele... Ninguém é um dia de emprego, hein? Ninguém explicou as regras. Se pode beber, se não pode... Aperta o preio aí! Ei, ei! Esse Toninho é uma figura pegadinha bem bolada. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show! Dota sem roupa. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Obrigada. Leva pra moça aí. Beleza. Obrigado. É nóis. Vamos junto. O seu macho, né? Sim, é aqui mesmo. É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Ô, o que que é esse? Tá louco? Olha os platão que você me deixou. Desculpa, querida. Gente, meu Deus, e agora? Vocês não me entende? Desculpa. Desculpa, eu quero... O meu filho está trabalhando mesmo, é aqui mesmo? Eu tenho um labirintite. Ô, sério? E agora? O que que vai? Volta aqui. Tem um banheiro lá no final, lá. Vai tirar a mão de mim, ô... Vamos rir no João Kleber Show! Tá bom, tá bom, tá bom. Calibra! Olha a encomenda do rapaz, leva lá. Mesmo assim. Obrigado, hein? Obrigado. Se paga meu salário. Não, meu irmão. Que pariu, velho. Desculpa, foi sem querer. Olha o que que você fez, velho. Foi sem querer, bicho. Vamos no estado, mano. Tá indo no meu olho. Eu sei, tá doendo? Mano, vai tomar no seu c**o. Eu tenho labirintite. Labirintite de um c**o, mano. Olha como é que eu tô. Desculpa, viu? Não, não. Desculpa, mano. Vai, vai. Você não vai pagar? Pagar o c**o. Eu tenho culpa, eu tenho labirintite. Oi, João. Oi, Paloma. Fala, minha querida. João, já que as pessoas não vão fazer exame de vista, nós vamos até ela. Roda aí. Oi, amigo, vamos fazer teste de visão gratuito hoje. Você é doida, não é? Você é doida, não é? Paloma. Vocês ouviram que ela vai pra dar pegadinha bem bolada, hein? Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show. Vem aqui, do meu lado aqui. Vem aqui. Como você chama? Hamilton. Hamilton, Kiza. Ah, beleza. Como você chegou depois, vamos fazer com o Hamilton primeiro. Hamilton, pode sentar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não tem dificuldade. É só você ler aqui. Vamos ver se tá bom mesmo. Aqui. O E, o E, o E, o Z. O Z. O Z, o Z, o Z. Tá. Lê essa frase aqui pra mim. O livro, o Lissara Lê. Certo. E agora lê essa daqui, ó. Quero uma torta. É? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Toma aí a torta aí, ó. E aí, meu? Não, mas que brincadeira é essa, pô. Você não pediu? Você não pediu, cara? Não, calma aí. E aí, meu? Como você chama? Emílio? Emílio, eu me chamo Paloma. Então, vamos fazer um teste aqui pra ver se você tá com uma... Gratuito. Vamos. Emílio, senta aqui rapidinho. Vou fazer o teste aqui com você. Você só vai me apontar. Você já foi no... Quando você vai renovar a carta, geralmente a gente faz esse teste de visão. É a mesma coisa, tá? Eu vou apontar pras letras e você vai... Tá acontecendo aí, moça? A gente tá fazendo um teste gratuito de visão. Ah, tá. Vamos participar? Posso, posso? Posso? Pode, claro. Você espera aqui um pouquinho? Tá bom. Aqui, né? Você é o próximo. Vamos, você chama? É Cid. Cid? Tá bom, Cid. Espera aí, tá? Você é o próximo. Vamos lá. Que letra é essa? Lê essa frase aqui pra mim, por favor. Hoje está um dia no lado. Certo. Agora, vai te escutar um pouquinho mais. Lê essa frase aqui pra mim, por favor, aqui de baixo. Quero uma sortada. Receba! Receba! Aí, ó. Vamos aí, cara. Não pediu. Nossa, calma aí, ó. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza? Suave? Tô legal. Mais ou menos, ó. Bombando. Bora, ajudar o próximo. Aperta o play. É nóis. Vai ajudar o próximo? Você vai tumultuar o próximo. Tudo bem? Tranquilo? Pode chacoalhar. Pode chacoalhar com esse pé. Chacoalhou isso aí. Pode chacoalhar. Não tem pressa, não. Qual que é o seu nome? Valdiris. Qual a idade? 40 anos. 40? Olha que maravilha, hein? Então, a gente tá... O meu nome é Tornado, tá? Sou enfermeiro aí. E eu tô fazendo essa campanha de prevenção da próstata, do pessoal. E... Você se incomoda de a gente fazer aqui, na cabine? Não existe isso aqui, fazer exame, nada, nada de exame, né? Aqui, na cabine, tá? A prevenção, bebê. É rapidinho, querido. Você tá de cueca ou você tá sem... Vamos lá, tá aí, cara. Não, vamos rapidão. Tornado, tá louco, exame de próstata, no banheiro, meu? Eu quero te ajudar, vida. Vamos lá. Vem, filho. Tá bom. Vamos aqui pra gente trocar uma ideia. Tudo bem, coração? Coração? Prazer tornado. Sou enfermeiro aqui. E estamos trabalhando aí na campanha da prevenção de próstata, né? Que abaixou agora pra 30 anos. Qual que é a sua idade? 40 anos. 40 anos, menina, tá vendo? Tá na hora, né? E aí a gente... Campanha dentro do banheiro, né? É, peraí, onde você vai? Calma. Não tem problema, a gente faz a cabine. Isso, maluco. Não, pera, vida. Calma. Não, peraí. A gente entra aqui dentro, só um toque. É, você é especialista nessa área aí. Mas, mas... Vem aqui, né? Na cabine. Vem aqui dentro. Vem aqui. Vamos rir no João Gamer Show. Vem aqui. O Delício. Querido, vou falar com você. Desculpa. Tá com você, vai fazer o dois? Mas é o dois? Não, calma. Só falar com você rapidinho. Tudo bem? Prazer tornado. Sou enfermeiro. E estamos aí com a campanha... Da prevenção da próstata. Já aproveitando que você vai aí, é só um toque. Só pra... Vem aqui, deixa eu falar com você. Calma. Deixa eu só falar. Vem. Depois não reclama, viu? Depois não reclama. Oi, João. Oi, Luna. Eu tô com uma missão quase impossível. Será que eu vou conseguir? Aperta o play. Você! Vocês já ouviram o que essa doida vai aprontar. Tudo bem? Eu sou a diretora de um filme. Vamos passar esse filme fora do Brasil. Vai ser só no exterior. Mil reais. E eu tô achando que você tem o forte que eu tô precisando. O meu ator faltou e eu preciso colocar alguém no lugar dele, sabe? Olha, e você é forte, saradinho. Me conta. Você é bom de cama? Bom, pra você saber se provar, né? Provar? Nossa, então você tem aquele gás. Vai fazer e de água. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Então você tem aquela pegada. Ótimo. Então eu quero que você use todos esses recursos lá no meu set de gravação. Bora lá? Só se for agora. Então vamos. Mil reais por duas horinhas, hein, minha ceninha. Fica aqui. Um minutinho, tá? Vem aqui. Paralá! Vem cá, vem cá, amigo. Vem cá, vem cá. 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 Vem cá. Oi, moço. Tudo bem? Como vai? Eu sou a diretora aqui de um filme que eu tô rodando, mas vai ser aqui mesmo a ceninha rapidinho. E você tem, olha, um porte que eu tô precisando. Você é bom de cama? Opa, com certeza, meu. Você é? Legal. E tem a pegada? Beleza, tem a pegada sim. Hum, que delícia. Então, perfeito. A ceninha é rapidinho, mil reais, mas não vai passar aqui no Brasil. Vai ser só no exterior. Bora lá fazer a minha gravação? Vamos. Vamos lá pro set de gravação. Que ótimo. Então você tem a pegada. Tem sim. Bom, fica aqui. A gente vai gravar só uma vez quando você tá com a pegada, né? Eu tenho que parar aqui. Olha aqui. Opa, opa. Bora gravar. Bora gravar. É meu ator principal. Fala, João Kleber. Ô, romântico. Fala. Suave? Suave. Estou apaixonado. Não. Mas será que alguém viu ela por aí? Quem? Não é. Toninho, bota aqui, meu. Olha o que esse doido vai fazer. E o que? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tudo bem? Vamos rir! Eu sabia que estava comendo chocolate! Oi, João! Oi, Juliana! Quer saber o que eu vou aprontar aqui hoje? O que você vai aprontar? Loucura! Taca aí! Vamos rir! Pegada inédita! Ih, moiou! Moiou! Moiou aqui, ó! Eu avisei! Ih, mano! Moiou! Moiou! Moiou aqui, ó! Ai, porra! Calma aí, rapaz! Ai, peraí! Ih, moiou! 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 Ana! Engraçado! Eu vou aprontar, ó! Pela aida! Amanhã! Vem tocando! Vem tocando! Vem tocando! Fala, ô! Fala, para, para! Fala! Enfimente! Fala, enfimente! Diga aí, João! Diga, Sid Clay, meu querido amigo. João, hoje é um dia que pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode mesmo. Segura aí! É, isso eu tenho certeza. Com você, loucura sim. Vamos rir no João Cleber Show desse domingo. Pegadinha inédita. Pegadinha inédita. Pegadinha inédita. Pegadinha inédita. Pegadinha inédita. Oi, João! Oi, João! Oi, Priscila! E aí, minhas loucas? Super deu! e a Arlequina. Será que a gente vai prontar hoje, hein? Ah, não vou contar, não. Assiste aí pra você ver. Aperta o cheiro. Essa pegadinha sensacional, hein? Bem bolada. Vamos rir pegadinha do João Cleber. Show! Tudo bem? Pri, a Arlequina é a mulher maravilha. Super girl. Pronto. Sabe o que é? É que assim, eu e a minha amiga, a gente está fazendo uma festa fantasia. Só que só tem mulher e a gente estava precisando de um homem assim como você. É a parte principal dessa festa. Fechou, vamos aí. Topa? Não tem nenhum compromisso agora? Tem tempo. Então vamos? Acabou. Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Vem? Aí, olha que delícia a nossa festinha. Cuidado com o chifre pra restaurar a bexiga. Você gostou? Cuidado a mulherada. Aqui? Nossa, nós todos. Mulherada tá aqui. Demorou, fechou. E olha, é aniversário do nosso filho de 5 aninhos. Ah, é? Tava faltando você. É, exatamente. Tava faltando o palhaçado. Ah, mano. Ai, que bonitinho. Palhaçada principal. Palhaçada principal. Palhaçada principal. Priscila, tu é doida, meu. Palhaçada. Doida. Olha essas duas malucas. O que é isso, meu? É palhaçada. É palhaçada mesmo. Você é palhaçada. Vem aqui. Vem aqui. É palhaçada, lógico que é palhaçada. Ele é o palhaço, é palhaçada. Mas sem o palhaço, anda feito. Esse. É ele. É o número. Oi. Você. Tem que ser você. É você. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Prazer, Luna. Priscila. Prazer. Prazer. E a Arlequina. A gente tá fazendo uma festa fantasia. Obrigada. Obrigada. E a gente só tem mulher. A gente tá precisando de um homem. Um homem. Você. Tá aqui? Mostra então que você é homem. Aqui é a força. É. Aqui é pá. Aqui é pá? Mas cadê o pá? Ele vai mostrar. Cadê? Ele vai mostrar lá dentro pra gente. Vamos lá. Toca aqui. Vamos com a gente? Vamos lá. Vamos lá. É nóis. Vem cá, gatinho. Vem cá. Só faltava você. Olha aí. Que linda a nossa mesa. Como assim? Não. Ele não falou que era a festa dos seus filhos? A mulherada aqui. A mulherada somos nós. E o pessoal vai chegar já já. São umas crianças. É festa de aniversário do nosso filho de 5 aninhos. Gostou? Eu adorei. Que fofo. Se duvide ninguém é melhor aí. Tampa. Vamos fazer uma surpresa. Vamos fazer uma surpresa. Vamos fazer uma surpresa. Tampolinho dele. Mais pra cima, amiga. Isso. Peraí. Aê. Só tava faltando paraço. Não. Olha que bonitinho. Gente. Olha que bonitinho. É isso. Gente. Dá um nariz aqui. Vai levar embora o nariz do palhaço. E aqui. Tá faltando você. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Doidão. Bele. Bele. Gosta do açaí? Aqui é o seguinte. Se faltar, a gente completa na hora. Açaí. 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 Você vai sair correndo de tanta confusão que tu vai fazer com os caras vão atrás de ti. Begadinha inédita no João Kleber Show. Vamos rir. Vamos rir. Faz tempo que eu não tomo açaí. Proteína, né, mano? Você quer sentar lá fora? Tem uma mesa? Eu já levo lá. Pode ser. Tamo junto, cara. Bom apetite. Cadê a banana? Oi? Esqueci a banana aqui, brother. Aqui, ó. Qual que é a sua, mano? Calma aí, Vidal. Calma aí o quê? Calma aí o quê? O que que eu fiz pra você agora? O que que você pediu? Pegou meu dinheiro de volta, mãe. Calma, meu. Calma o quê, mano? Calma, coração. Promoção com banana. Mano, tá toda hora aqui. Calma, calma. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Toma, pega aí, ó. Tudo bem? Eu queria um açaí. Calou, quero comer um açaí. Tá, tem um açaí com banana. Quatro reais. Isso, mano. Isso aí é do bom, hein? Isso aí é de estrela, hein? Só digitar. Aí já é. Você senta aqui fora na mesinha que eu já levo no capricho lá pra você, tá bom? Gostei da cabeça, hein? Beleza. Demorou, mas chegou aí. Tamo junto aí. Rebenta aí. E aí? Cadê a banana? Você quer banana? Não. Não. Calma aí. Calma, vidoca. Calma, coração. Ô, Delício. Vai me devolver disso? Não, não tem como devolver. Você passou o cartão. Come o bagulho. Você quer banana mesmo? Pera, banana. De novo. Já te dei a banana? Não vou estornar, né? Tô estornando, sim. Calma, vida. Você tá nervoso, cara? Oi, João. Epa, Loma. Fala aí, minha querida. João, cuidar de criança não é fácil. Não é mesmo? Ainda mais quando você tem uma vizinha emprenqueira. É mesmo? Olha aí que você vai entender. Vocês vão ver o caravão pronta. É que... Nina, acabei de chegar do serviço e o moleque jogou a bola ali em cima. E eu tô de vestida aqui. Será que você podia subir aqui pra mim, por favor? Não, não sei como eu tinha. Nossa senhora. É que a vizinha daqui, a gente não se bica direito, sabe? A gente não conversa muito. Aí você sabe, né? Eu seguro aqui pra você. Tá bem firminha ela. Isso. EFA! 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 Sua louca! Você tá ficando jogando um... Eu já falei. Caiu bola no meu que tal? Vou jogar água mesmo. E vou pegar a bola e vou rasgar a outra vez. Essa vizinha aqui, toda vez que ela faz isso. Tem que falar com ela aqui, ó. Desculpa te atrapalhar. A bola do meu filho caiu aqui em cima. Será que você podia me ajudar a pegar ela? Como você chama? Não tem ninguém aí? Não é William. William? Não, William. Não tem ninguém não, que eu tô aqui já. Me ajuda aqui. Isso. Tá bom aqui. Eu vou segurar aqui pra você, porque eu não tenho muito contato com ela aí. Vê aí se você consegue subir assim. Ixi! 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 Falei! Falei! Falei, Kiko! Falei! Cada vez que cair bola aqui... Não, não tô louca! Tá louca? Não, não tô louca! Não tô louca! Não tô louca! Eu vou morrer! Você fica com essa vizinha nojenta aí? É! Jogando bola aqui? Louca! Dá licença, viu? Devolve a bola do meu filho ligando, viu, moço? É bem colado da pegadinha. Saiu aqui, eu jogo algo mesmo. É louca! Fala, João Kleber! Belê? Belê mais ou menos, porque eu tô te ligando aí no palco e o sinal aqui tá ruim. Aperta o play aí, é nóis! Com licença. Tem sinal aqui? Normal? O sinal aqui tá normal? Tô tentando falar de lá, o sinal tá ruim. Alô? Oi, tá me ouvindo bem? Meu, eu saí de um lugar que o sinal tava ruim, a moça tá até ligando aqui. Tá me ouvindo? Se não tá me ouvindo, você tá dando de novo. Alô? 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 Ai, que caralho! Pera aí, que eu já te liguei. Tá, o sinal... Tá louco? É porque eu tô falando... Moço, tem tantos lugares e você vem querer que ficar gritando perto. Só um minuto, pera aí, tá me ouvindo? Alô? Calma! 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 É porque o sinal do seu tá normal. Pode sentar, por favor. Olha lá, tanto de lugar que tem. Tá bom, pode sentar aí. Alô? 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 Ah, o sinal que deve tá ruim, então, pô. Desculpa, é o sinal, pô. Só caiu aqui. O sinal tá bom aí? Tá ligando aí? Pode ficar de boa aí, mano. O cara tá dando adlock, tá ligado? Falando que não tá ouvindo, mano. Ah, não! Ah, não! Pera aí, cara. Calma, mano, é o sinal. Tava ficando nervoso, mano? Não é sacanagem, não. Ah, não! Beleza? Tranquilo, velho. Você bora aqui na quebrada, mano? Bora, mano. Mano, eu marquei uma parada com o brother aqui. Ele falou, tô esperando um posto de gasolina. De lá, de baixo aqui não tem. Tem posto pra cá, mano? Cara, acho que tem um... Pegando aqui a direita, vou ser um reto. Lá no final, acho que tem um posto. Obrigado. Tinha gravido, mano. Tinha gravido, mano. Alô! Ô, dog, você tá onde, mano? O bagulho aqui tá... É. Alô! 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 Sinal! Pode, né? Alô! Passa chuva ou passa sol. Um sorvetinho sempre cai bem, não é mesmo? Ai, sim. Mas será que alguém vai me dar? Um sorvetinho. Oi, bom dia. Por favor, uma casquinha. Como você pode passar aqui, por favor? Obrigada. Dois reais. No dinheiro. Boa tarde. Obrigada. Obrigada eu, viu? Ai, amiga, posso? Peraí, entalei aqui. Uma delícia essa casquinha. Nossa! É isso, amiga. Segura direitinho. Segura bem, viu? Nossa! Tá com medo? Vou voltar. Imagina! Trasada nada. Vem cá! Vem ter a minagem da minha casquinha, poxa! Ai, minha casquinha, moça. Que delícia! Vem cá! Que delícia! Vem dar mais um pouquinho. Vai cair! Ah, ah! Dá uma casquinha na minha boca! Vai, boa tarde. Uma casquinha, por favor. Tá bem. Ai, moça, isso! Hum, delícia não, meu copo? Nossa, que delícia! Geladinha. Gostosa. Nossa, se segura bem, hein? Hum! Nossa! Muito bom! Hum! Nossa, que delícia! Tá aprovado, né? Nossa, eu amo aí, hein? Parece que é gostosa. Tanto aqui, né? Oi, João! Oi, Paloma! João! Hã? Não tô muito bem, João. O que foi? Acho que eu vou morrer, João. Você? João, não vou morrer, não. Roda aí que você vai entender. É doido. Quase matou o coração. Ai, meu Deus. Você vai matar os outros do coração. Acho que eu vou morrer, moço. Nossa, moço, acho que eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer, ó. O que é isso, moço? O que que eu vou morrer, mano? Ai, não vou morrer, mano. Nossa, eu tava morrendo de fome, meu. Amor, se a senhora podia pelo menos pedir, né? Ai, bem bolada. Vamos rir. Que delícia. A senhora podia pedir. Nossa, meu. Eu não vou morrer mais, não. Obrigado, viu? De nada. Nossa. Tem educação, né? Próxima vez, né? Obrigado, viu? Nossa, que bobo delícia. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Vou morrer. Ai. Não vou morrer mais, não. Não vou morrer mais, não. Não vou morrer mais, não. Não vou morrer. Tome na fome dos outros, assim. Minha filha, eu tô morrendo de fome aqui. Se não fosse você, nossa, muito obrigada, moço. Tô com fome. Nossa, credo. Tô com fome aqui, ó. Quase morrendo, credo. Nossa. Ai, moço, tô... Tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Eu acho que você tem, moça. Ai, tô morrendo de fome. Toma assim, moça. Ai, não vou morrer mais, não. E aí, meu? Dá um pouquinho aí, credo. Não, dá licença. Eu tô morrendo. Nossa, credo. Tava morrendo, mas tô morrendo mais não. Oi, João. Oi, Luna. Oi. Oi, Priscila. Duas doidas. João, tem homem que não se contenta com uma mulher só. Não, não, Luna. É isso aí. Então tome duas. É? Oi. Oi, Aperta o plane. Devo ver as luca prontas na rua. Pegadinha, Dona João Clébergeu. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Hoje tá dando, se fazendo um cupo. Passeando. Tá de boa então? Boa, você aguenta? Duas? Fala pra gente, vai. Fala se você aguentaria duas. Fala? Duas. Duas. Aguenta? Aguenta. Você vai mostrar pra gente que você aguenta? Você mostra? Beleza. Agora. Perfeita aí. Meninas. Venham. Ele disse que aguenta duas. Aí sim, hein, mano? Beleza? Bora? Bora. Dá uma mãozinha aqui. Dá uma mãozinha. Nas pedas. Nas pedas. Nas pedas. Nas pedas. Você falou que aguentava? O que é isso? Vamos lá, cara. Achei que era vocês duas. Você falou que aguentava. A gente falou que era nós duas? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar você. Que gostoso. Aqui, Chuchuco, hein? Obrigada. Vem sempre aqui. Calma, a gente não vai morder você. Tá passeando só hoje? É, só passeando mesmo. É que eu e a minha amiguinha aqui, ó. Eu e a minha amiguinha aqui queria saber uma coisa de você. Fala aí, amiga, pra ele. Você sai com duas? Com duas? Duas. Duas. Aguenta. Aguenta mesmo? Lógico. Mas você tá meio tenso, não tá? Tá metá. Deixa eu ver, a mão tá suada. Relaxa. Deixa eu te falar. Porque eu nunca me deparei com uma situação dessa. Sério? Você tá gostando? Eu nunca me deparei com uma situação dessa. Então hoje é o seu dia de sorte, viu? Deixa eu ver. Meninas. Venham. Ó, falou que aguenta duas, hein? Olha, aí sim, hein? Show de bola, meu amigo. Não, a gente falou que era nós duas? Não, nossa. Olha aqui. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Isso, tá? Calma, minha amiga. Corre, amiga. Eita. Que isso, cara? Chuchuco. Que delicinha, hein? Você tava fazendo o quê? Tava jogando bola. Vem cá, mais pertinho. Calma, deixa eu me apresentar, Priscila. Prazer. Eu sou a Luna. Prazer, tudo bem? Eu e minha amiga, a gente gostou de você, né, Luna? Ai, eu amei. Tô apaixonada. Mas olha, vai uma perguntinha aí pra nós. Manda aí, Fer. Manda? Então vai. Você sai com as duas? Saio com duas. Sairia com duas? Com certeza. Agora? Agora. Meninas, meninas. Vem, vem. Ó, sai com duas. Opa! Legal, hein? Aqui, ó. A gente falou que era gente. Vamos? Nada disso. Vamos? Olha aí, as duas. Agora? Vamos, vamos. Vai, Coríntia! Ai, brincolada. Vamos, Rit. Vai, Coríntia! E aí, João? Grande manguaça. Beleza, meu irmão? João, hoje em dia, na rua, não podemos vacilar, né, irmão? Não. Aperta o play aí. Esse manguaça é doido. Cês vão ver o que ele vai aprontar. Pegadinha, né? Tô no João Cleber Show. Vamo rir, vamo rir, vamo rir. Ah lá, ó. Minha bolsa. Tem certeza? Minha bolsa, minha bolsa. É ela, foi ela que pegou, foi ela que pegou. Foi ela que pegou, foi ela. Tem certeza? Tem certeza, foi ela. Desculpa, missão. Não fui eu, não fui eu. A senhora vai ter que me acompanhar até a delegacia. Não fui eu, tô falando que não fui eu, moço. Não fui eu, não fui eu. Vou levar a senhora pra delegacia. Foi ela, foi ela. Pega ela! Pega! Aí minha bolsa aí, ó. Tem certeza? Aí minha bolsa com ele aí, ó. Você tem certeza que é sua bolsa? Sim, é minha bolsa. Amigo, como é que você explica isso? Não, não sei eu que peguei não. Foi ele que pegou. Foi ele que pegou sim. Foi mesmo? Foi. Seguinte, meu amigo. Levanta, por favor. Você vai ter que me acompanhar até a delegacia, tá? Não, não sei eu que peguei não, seu ladrão não tá me tirando. Tá do seu lado. Tá do seu lado a bolsa, não tá? Então foi você que pegou. Eu vou levar o... Porra, por que isso? Volta aqui, rapaz. Eu vou te levar você na delegacia. Foi você que pegou e você vai comigo na delegacia. Mas rapaz, desse jeito baixinho e folgado. Aqui minha bolsa, ó. Essa aqui? É, foi ele que pegou. Tem certeza? Tenho, é minha bolsa. Como é que você explica isso, meu amigo? Essa bolsa dela... Pegou a senhora a cara dele. Foi ele que pegou. Peguei bolsa de ninguém não, meu sério. Tenho certeza, né? Tenho absoluto, é minha bolsa. Com licença. Infelizmente, eu vou ter que levar você pra delegacia. Levanta, por favor. Não, pegou. Pera aí. Pera aí. Pera aí, acaba. Oi, João. Oi, Paloma. Fala, minha querida. E aí? João, lançando uma promoção pra acabar com a concorrência. É verdade. Eu sei que você não tá entendendo nada, mas fala aí que você vai entender. Eu vou entender. Eu vou entender que você é torta, que você vai aprontar. Falaram da promoção pra você? Não. Que hoje a gente tá com uma promoção aqui no salão. Não, eu não falo. Faço uma hidratação e ganho uma escova. Ai, que legal. Vamos aproveitar? Você se chama? É Karen. 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 As 14, né? Isso. Vamos lá, Karen. Hoje o homem vai ficar apaixonado. Mais apaixonado, né? Ah, eu espero. Se cuidar, porque senão já viu. A concorrência tá demais, não tá não? Tá. Deixa eu passar agora a hidratação. Maravilhosa. Menina, não vou nem te reconhecer, sabia? Vamos lá, querida. Senta aqui, meu amor. Pode pôr a bolsa aí. Karen, agora só falta a escova, né? Só. Só falta a escova. Pra você ficar maravilhosa, né? Porque hidratada já tá... Aqui, ó. A escova. Aí você vai lá no caixa e acerta com a... Não, mas o que é isso daqui? Faço uma hidratação e ganho uma escova. A escova é essa daí. É a escova de cabelo, não é a escova de dentro. Por que eu vou fazer isso daqui? O que você quiser. É brinde, você ganhou. Pode fazer o que você quiser. Não, eu quero a escova do meu cabelo. Aqui, hidratado já tá... Não, calma aí. Você tem que pagar aqui no caixa. Nossa. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Você tem horário marcado? Sim, as pretas. Como você chama? Rosa. Rosa? Rosa... Tá. Vamos aproveitar a promoção de hoje? Ó. Vai. Hidratação e ganho uma escova. Aproveitar essa promoção. Tudo bem. Topa? Topa. Fazer um preço bem bacana pra você, tá bom? Legal. Só porque eu fui com a sua cara, hein, Rosa? Vamos lá. Você é o que, Rosa? Tá namorando? Não, sou viú. Sério, mulher? Ixi, já matou quantos? Um só? Faz parte, né, minha filha? É cheiroso, né, Hugo? Esse creme, não é? Creme de abacate, mulher. Nossa, tá fazendo a cabeça da mulherada ver essa promoção, viu? Mulherada tá aí. Nossa promoção aí. É, né, menina? Ó, tá sempre aqui, viu? Vamos lá, mulher? Senta aí. Põe a bolsa aí, meu amor, por favor. Nossa, seu cabelo tá até cheiroso. Já até mudou, já. Tá maravilhoso, né? Rosa, agora só tá faltando a escova, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Olha aí o cabelo. Olha só do quê? A sua escova? Não, não quero escova. Meu cabelo. No seu cabelo? Não, meu amor, não sei escovar cabelo, não. Então, tá até combinando com a sua roupa. Ó. Quarenta... 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 Calma aí. Quarenta e nove e noventa. Você tem que pagar lá, ó. Oi, João. Oi, Priscila. Belê. Belê, Toninho. Bom, sabe o que hoje é dia? Dia de aniversário de namoro, né, amor? Um mês. A gente vai o quê? Comemorar. Comemorar. É... Eles vão ver o que vocês três vão fazer. Tem uma foto ali, ó. Ali, tem uma foto? Tudo bem? Muito bem. É... É aniversário de um mês de namoro. A gente vai comer. Então, mas aqui é complicado por causa que vocês são de chinelo. Ah, a gente tá de chinelo. Tira, tira. Não, não, mas... A gente pode pegar uma mesa? Não, não. A questão não é essa. A gente senta no calque. Não pode. Não, agora você falou que não deu chinelo. Agora você tá falando que não pode. Mas é a norma do estabelecimento. Ah, não pode. Ah, não, não pode. Por quê? Ah, eu vou tirar uma foto aqui, ó. Deixa eu tirar. Aqui, amor. Só ver o copo. Só ver o copo. Só, como é que é? Não, não pode. Tá bom. Tá bom. Gente, fica lá. Pegar uma mesa aqui fora. Uma mesinha. Que é isso, senhor? Senta aqui, ó. Tá aí. Quanto você tem aí? Põe o dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Aqui, ó, vou pagar. Vou pagar. O que é coxinha? Tem coxinha? A gente não tem coxinha. Desce o cardápio. Amor, eu quero cozer. Eu tô com todo o nosso na boca. Eu entendo, eu entendo. Não leva a mão. Só ajuda, manda eles montarem pra ser lá dentro. Vem aqui. Vem aqui. Olha como é bonito. A gente só queria conhecer. Tá bom. Obrigado, é bonito a casa. Posso levar esse cavalo pra mim? Não, esse cavalo não. Faz parte. Tá bom. Obrigado. Vem aí, João. Oi, João. Estamos chegando de viagem. E viemos de longe, João. Segura. Taca aí, vamos rir. Pegadinha do João Clambeiro de Show. Vá de casa. Ó, primo. Abra essa porta, primo. Abra a porta. Beleza. Oi, tudo bom? Tá bom, rapaz? Oxi. Tá lembrado demais? Tá, mas nem a mão, né? Pra nós. Não tá lembrado de nós? Nós somos primo, rapaz. Primo? Vim vir na nossa casa comendo arroz e feijão. Eu ia ficar um dia com você agora. Descobrimos o interesse da internet. Que agora é só internet. Ali nós descobrimos. Aí vim morar com você agora. Pega um tamborote pra gente entrar, meu amigo. Tem comida aí? Tem comida? Que eu tô com fome. Oxi, oxi, oxi. Tem comida? Que eu tô com fome. Você tá de brincadeira. Chama a gente pra gente entrar. Vamos embora. Pera aí. Calma, rapaz. Não vai deixar a gente entrar, não? Não vai deixar a gente entrar, não? Então tá bom. Você que sabe. Deixa. Vamos testar. A gente dá um jeito. Tá com fome? A gente dorme aqui, ó. O que é isso? O pé da porta aqui. Vamos, coxa. O que é isso? Dagmar, senta aí, Dagmar. Acerta a porta. Você é doida? Tenha calma. Rapaz, o que é isso, rapaz? Nossa, é isso. Tenha calma, rapaz. Não sei não, meu. Tenha calma, rapaz. Nós somos primo. Eu tumara que você precisa de mim. Eu tumara. Bora, Dagmar. Bora, Dagmar. Bora. Oi, João. Oi, João. Tudo bom? Eu já tô com uma fome incontrolável. Vou procurar por aí alguma coisa pra mim comer. Essa pegadinha. Oi. Espetacular. Eu tô com uma fome. Não pagaria um salgado pra mim? Qualquer coisa assim, só pra... Eu não entendo nenhum, moço. Ah, e você não tem, moço? Não, hoje eu não tenho. Nossa, tô com muita fome. Nada, nada, não? Nada, nada. Nada hoje, então? Não, hoje não. Tá bom. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. O que é isso aí? Deixa eu pagar a bunda pra você na bunda pra você. Você não me arrefeita? Eu tô olhando lá. Ô, pelo amor de Deus, você não tá vendo o meu marido aqui, não? Ô, você tá falando comigo? Tô correndo, João Cleberto. Eu quis me pagar um salgado, tô procurando no lixo. Tem que procurar no lixo? Vai procurar em outro lixo. Você não tá vendo o meu marido aqui, não? Você tem que me arrefeitar. Tá brigando comigo, hein? Tá brigando comigo, hein? Ó, e o rei de respeito. Tá me batendo por quê? Oi, tudo bom? Pagaria um salgado pra mim? Tô com uma fome. Moça, dá um salgado pra elas, por favor. Ai, obrigada. Dá licença aqui. Muito obrigada. Pera aí, acho que eu sujei aqui. Só um minutinho. Aí depois eu lavo isso aqui. Que que é isso, moça? Você tá ficando louca? Te paga um salgado e você vai mostrar a bunda pro meu marido? Não pode mais agachar. Não, vai. Sai, sai. Tá brigando comigo. Ó, olha, não me bate. Tá me agredindo por trás, hein? Dá vergonha. Dá minha coxinha. Dá minha coxinha. Dá minha coxinha. Eu vou levar seu pão de oqueijo também. Bora, João Cleberto. Bele... É nóis, hein? Movimento aí, ó. Minha loja vai bombar. Aperta o play. Ah, moleque! Beleza. Deixa eu atender um cliente aqui. Você já me liga daqui a pouco. Valeu. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa. Viu nossas promoção aí de hoje? Compras acima de 20 você ganha um biju. Tá bom? Tá bom. Boas compras. Obrigada. Na praia, na praia, na praia. Vou ficar me ligando aqui. Алquias. Boa. Você vem sempre aqui? Você já vejo aqui a primeira vez? Primeira vez. Ah, tá. 42. Aí você já ganhou um brinde, tá? Tá. Antes de eu te dar o troco, eu te dar o seu biju. tudo bem querida beleza tranquilo aí a placa em cima de 20 reais aí você ganha um biju gasta muito gosta de gastar não gasta bem aí que você já vai ganhar um biju mas lá as suas amigas aí que amanhã tem mais promoção 53 reais não tem problema não vou fazer bom vai levar eu já vou te dando o seu brinde aqui é um biju sim querido é um biju nossa mas pra que esse escândalo isso aqui não é biju a promoção não pega isso dinheiro vai na paz xingar calma fica nervosa não oi joão tudo bem hoje eu tô aqui pra causar quer ver roda aí eu acho que eu já dei pra você já eu já dei pra você sim eu lembro eu dei pra você sim eu te conheço que é isso mais você é doida meu não mas ó pega a outra muito bom vamos rir vamos rir ai ignorância eu te conheço conheço sim eu já dei pra você você não lembra não eu dei pra você sim eu dei pra você eu dei pra você calma não moça calma tá entendendo mal eu dei um panfletinho pra ele mas ela faz assim para o outro de novo pega outro pega mais um perto e aí eu não acredito viu ah não acredito viu Eu não acredito, bebê, eu não creio, eu não creio que você fez isso. Meu pai... Ô, filho na p***! Caralho, mano, nem foi! Você tá louco, mano! Aê, mamãe! Saca aí, mano! Vamos rir no Jô Cleber Show! Matheus, 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 de novo! Meu, você fez cocô de novo, querido! Ah, tem que trocar essa pronta! Fazer o quê? Fazer o quê? Ha, ha, ha! F***, vai cair o c*** do c***! Calma! F***, não! Chega lá, irmã! Vou paga o c*** do c***! Ai, 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 Matheus, eu não vou deixar você mais na sua avó, não. Eu não sei que papinha é essa. Olha como é que você tá fedendo. Tá feio aí também, hein? Tá feio aí também. Beleza? Diretamente do meu sítio, hein? Aperta o play que você vai entender o que vai acontecer. Esse maluco vendedor de frutas. Cês ouviu com o Toninho, vamos aprontar. Pegadinha e neta no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. A cor da manga, hein? Tá aparecendo uma manga, hein? Guloso. Mais uma? Fica à vontade aí. E aí, o que você achou? Ah, tô muito engraçado. Tudo bem, moço? Não, sabe o que que... O que foi, moço? Sabe o que que é? Posso tirar uma foto com você? Não, mas aí você pega a manga, chupa a manga. Pega a manga. Pega a manga. Isso, chupa a manga, chupa, chupa. Aê! Sabe o que que é? É que eu nunca tirei uma foto com um cão chupando manga isso aí, né? Olha que é isso, moço. Só que eu nunca tinha visto também. Chupando manga. Parece mesmo. Que calma. É, eu nunca tinha visto um cão chupando manga, ela falou. O que é isso? Chupa a manga, moço. Não tem culpa que você tem cara de cama. Olha o que esses dois malucos estão aprontando. Eu não tinha visto também. É normal isso? Não é normal. Chupa a manga aí, moço. Boa, olha o que você tá aí. Tá aqui, ó. Tudo filho das meninas aí. Olha aí, pode comer, tá vantadinho. E aí, tem que ser isso. Boa mesmo? Tá boa, hein? Fica à vontade. Pode pegar mais aí. Pega uma grandona, moço. Ai, meio embolada. Vamos rir! Oi, moço. Tudo bem? Não, é porque... Você quer uma manga? Não, não. É que tá engraçado. Eu posso tirar uma foto com você? Ah, claro, né? Sério? Ah, você gostou do cara? Não, chupa na manga, vai. Chupa na manga. Posso abraçar? Posso abraçar? Chupa na manga, vai. Pera aí. Mas você vai dizer comigo? Não, não. Você chupando a manga, vai. É. Aham. O que foi? Cara, sabe o que é? Vou postar na minha rede social. Pra quê? Porque eu nunca vi um cão chupando manga, velho. É a primeira vez que eu chupando. Não, eu não sabia. Parece, né? Muito bom. Não parece um cão chupando manga? Parece mesmo. Muito bom, muito bom. Chupa de novo? Mais uma, mais uma. Vou fazer um bumerande aqui, ó. Vai lá. Aqui, ó. Aqui em cima. Gente. Calma, meu. Calma. Só falei que parece só, querido. Cão chupando manga. Vai, bora. Oi, João. Oi, Luna. Tudo bem? Oi, Luna. Tudo bem? Verão. Calor. Nada melhor que passear com um cachorrinho no parque, não é mesmo? É. Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vai passar a mãozinha? Eu amo o cachorro. Vamos rir. Vamos rir. É macho? É macho. Nossa. E esse cachorrão tem telefone? Não, não tem. Não, não tem. Eu quero o telefone pra cruzar com a minha cadelinha, minha cachorrinha. Não, mas ele não cruza não. Ele é castrado já. Calma. Você toca nele. Ele é casado. Calma. 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 Calma, é que eu quero cruzar ele com a minha cadelinha, calma. Vai cruzar com a sua mãe, ó, você tá louca. Calma. Você tá cruzando? Você tá cruzando? Que que... Oi, João. Oi, Priscila. Hoje é o nosso dia preferido. É dia do quê? Do quê? É dia de dança. Cês vão ver o que esses dois loucos vão aprontar pegadinha e neta no documento. Vamo rir, vamo rir. Que eu consegui de doação. Vermelho. Da cor que você gosta. Agora, agora, agora. O que você tá fazendo? Você tá doida? Você não pode trocar a roupa aqui na rua. Oxi, 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 oxi. Você quer que eu troque de roupa aonde, moça? Assim eu tava sabendo, mas você não pode fazer. Leva eu na sua casinha, só pra não trocar lá. Só pra lá, moça. Posso ir, amor, na casa dela? Pode, acompanha ele. Leva eu, moço. Pra trocar na sua casa. Calma, moça. Moço, leva eu. Ô, paixão! Ô, amor de Deus! Ô, ô, ô. Tudo bom? Olha só que eu consegui de doação pra você. Sua cara, vermelho. Vermelho. Ai, que lindo! Vai ficar bonito. Posso trovar agora? Pode, pode. Ai, que legal. Que isso? Que é desse lado aqui? A nossa pública tá pensando o quê? Que c*********. Não, você não tem muito. Mostrando, não. É, mas... Tá bom, tá bonito aqui, ó. Ai, bem bolada. Vamos rir. É desse lado aqui, vim. Oxi, 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 oxi. C*********. Oxi. E eles resolvem em casa, filha. É isso. É, bem bolada. Oi, João. Eu não sabia que uma simples abordagem ia gerar tanta confusão. Roda que você vai entender. Você vai abordar o quê? Vem cá, por favor. Vocês vão ver o que é essa doida Maísa? Já nem mão começou. Olha o que ela vai abordar. Pegadinha neta no jogo. Vamos rir, vamos rir. Comer? Maísa, tudo bom? Você tá aqui mesmo? Não, não, não. Não? Ah, é? Você é solteiro? Solteiro. Ah, então você não quer pegar meu telefone? É, sim, pô. Você pega? Ele caiu bem aqui, ó, no bueiro. Eu não consigo pegar ele. Você pega pra mim, Wagner, por favor? Ah, não. Eu preciso ir embora. É brincadeira, mano. Por quê? Eu sei que você vai dar um número pra mim pra gente trocar uma ideia. Pronto. Você achou que ia me interessar por você? Ah, pelo amor de Deus. Oi, moço. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Chats. Chats. Meu nome é Isa. Você é daqui mesmo? Você é do Rio. Você é do Rio? Tá só passei ali em São Paulo. É só conhecendo um pouco aqui. Ah, entendi. Eu te vi de longe, assim. Eu gostei tanto de você. Você não quer pegar meu telefone? Pega. Ele caiu aqui dentro desse bueiro. Você pode pegar pra mim, por favor? Moço, eu tô super atrasado. Eu preciso ir embora. Me ajuda. Arruma outra cara aí. Nossa, quanta ignorância. Fala, João Kleber. Ei. Belê? É nóis que tá. Aqui na pizzaria é o seguinte. Além de comer a pizza, não passa frio. Olha o que o Toninho vai fazer. Pegadinha inédita no Show Club Show desse domingo. Vamo rir, vamo rir. Vamo rir. Vamo rir, vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Fique à vontade, tá? Tá bom. Não derreter a... O que é isso, moço? É o que isso aqui? Cadê os ingredientes aqui? Espera aí. Isso aqui é o mesmo, filho? Você tá o quê? Calma aí, que... Não, deixa eu perguntar. É meia calabresa e meia mussarela. Oi, João, tudo bom? Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Roda aí. Oi, por favor. Ai, que bonito. Espera só um pouquinho, moço. Espera só um pouquinho. Ai, você nem imagina o quanto você tá me ajudando, viu? Cadê as moitinhas? Por quê? Olha! Moço, tá vendo que tá vazio meu copo? Minha barriga tá vazia. Você fica pedindo dinheiro pro povo, fica mostrando a boca, fica mostrando a boca. Olha! Te respeito, hein? Você me respeita, hein? Você me respeita. Você me respeita. Vai me ajudar? Não, não vou me ajudar. Eu tô só aqui, ó. Já falei pra tu, vai daqui. Gente! Pegadinha, né? Tá no jogo, né? Me ajuda, por favor, meu? Uma ajudinha. Tô com muita fome. Ah, moedinha? Ah, peraí, peraí. É pra comer, peraí. Deixa eu pegar. Ai, peraí. Nossa, eu tô com muita fome. Põe aqui pra mim na escola. Olha! Que que é isso, moço? É pra mim colocar minhas moedas. Não, olha! Olha! Põe as moedinhas aqui pra mim. Não precisa de dinheiro, não. Ó, você para, hein? Você é louca! Bem bolada, bem bolada essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Dá as moedinhas aqui pra mim, então, na minha mão, moço. Pá, dá licença. Oi, João. Gabi, Paloma, ajuda. João, duas mulheres juntas. É confusão na certa, hein? Olha essa, essa meganinha. Ah, Paloma, para. Eu tô com seu rodo. Eu tô com seu rodo. Você vai rir muito no Jovem Show. Pegadinha, né, Rita? Vamos rir, vamos rir. Nossa, meu. Ficar mexendo com a menina aqui na rua, ó. Toma vergonha na sua cara, ó. E aí, amigo? Taradão. Tá mexendo com a moça aqui, ó. Você não tem vergonha. Se enxerga, rapaz, ó. Amor, não liga. Você mexeu com a moça. Eu mexi. Eu tenho cara que vou mexer com a mulher, ó. Se liga. Assume que você faz. Tem um telefone aí. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. Vou falar que você tem um tarado aqui na praça. Volta aqui, ó. Pssiu. 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 O que que é? Tá mexendo com a moça aqui? Você não tem vergonha na sua cara? Vem, bota. Eu, maluca? Begadinha, né? Você mexe com a moça aqui? Você é um tarado, hein? Eu tô aqui com isso. Tendo ali pra quadra. Eu moro aqui perto. Tem um telefone com o namorado. E quem que mexeu comigo, então? Ah, mulher que tá mexendo com a moça. Ah, ela que tá mexendo comigo, ó. Não tenho nada a ver. Tô aqui esperando o meu namorado chegar e você tá mexendo comigo, amigo? Você é um cara de pau, né? Você mexe com ela e fala que sou eu. Ah. De mulher eu gosto. Se liga. Garotinho tarado. Se liga você. Fala, João Kleber. E aí, Toninho? Belê? Sempre Belê. É nóis que tá, hein? Aqui nesse restaurante, nossa comida é de primeira classe. É. Acredita? É, acredito. Eu acredito. Desculpa, demora. Acredito que é uma loucura. Já pediram ou não? Não. Ó, a gente tem um prato da casa hoje aí que é a comida tipo de avião. De primeira classe. Pensa, gostosa, hein? Pode ser? Pode ser. Tranquilo, duas? Vamos beber alguma coisa? Não, por enquanto não. Certo. Eu vou te ter uma patroa que tá com mais fome. Tá. Bom apetite, viu? Tá. Olha que delícia. Aviãozinho... Aaaaaaaah. Comida de avião, tipo de avião, aqui, ó. Ai, me embolada, vamos rir. Eu falei que era comida tipo... Ele sabe. Tá bom. Não quer? Vocês já pediram ou não? Não, eu queria saber o que vocês têm. Cara, tem um prato aí legal hoje, aí, que é o prato, uma comida tipo de avião de primeira classe. Balanceada, gostosa. Gostosa é o apelido. Deixa chegar que você vai falar. Eu volto. É, eu volto. Pode ser? É a da casa, então. É o bolo. É, vai ficar igual o bumbu. Obrigado. Tá bom. Opa, chegou a comida. Chegou. Bom apetite. Olha que gostosa. Obrigado. Se liga, comida tipo de avião. Olha que maravilha. Aviãozinho. Opa, aviãozinho. Que promoção é essa, seu pitareto? Comida tipo de avião. Tipo de avião? É, o aviãozinho. Mas isso tá incrível. Não, olha. Não, a gente vai gostar daqui agora. Ele tá babando aí, querida. Você não fala nada. Abre a boquinha. Não, não, não. Com licença, com licença. Nossa. Não, eu não vou apostar. Não vai deixar o carro. Não vai ficar nervosa. Não vai querer mesmo? Aviãozinho. Você não gosta de avião? Sem peco, hein? Tá bom. Vai de teco-teco aí que eu vou de avião aqui, Ju. Oi, João. Tudo bem? Oi, Luna. É outra doida. Olha o que essa aluna vai aprontar. Pegadinha inerta no John Cleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Você sabe onde fica uma estação de metrô aqui perto? Tem sim, é. O que tem, né? Dá uns 15 minutos daqui. Trem? Ai, nossa. E olha, essa caçada tá ruim pra mim andar aqui. Eu tô de salto, sabe? Mas você não consegue me acompanhar nos dias de hoje? Tá tão perigoso, né? Uma mulher como eu andar sozinha. Será que você me ajuda? Ai, que bom. Eu quero sim. O que é isso aí? O que é isso aí? O que foi, amor? Pô, te deixa um minuto e o cara já vai dando mole pra você. Já vai se abrindo toda. Olha aqui, meu irmão. Deu em cima da minha lena aí. Olha aqui, ela que tá pedindo informação. Imagina. Que informação, mano? Que informação? Tá fazendo informação pra ela. Você sai cantando mulher de volta assim no meio da rua? Você é novo, sai fora. Não é mentira, não. Sai fora você, mano. Vai andando aí. O que é isso? É, é isso aí mesmo. Sai fora mesmo. Oi, moço. Você pode me dar uma informação, por favor? Tô toda perdida, eu não sou daqui. Você sabe onde fica uma estação de trem aqui perto? Olha, eu sei que aqui pra baixo tem uma estação. Mas não sei se é o metrô ou se é o trem direto. Ai, não importa. Eu saindo daqui é o que vale. Mas e aí, será que você consegue me levar? Você tá com tempo? Então, tô no meu horário de almoço, mas dá sim. Ah, dá pra você levar? Dá sim. Ah, porque é difícil, né? Eu fico com maior assim, muito medo de andar sozinha, sabe? De salto alto, mini-sites, os jojo hoje tá muito perigoso, né? Que isso aí, meu? Que isso aí, meu? Que isso aí, meu? Que que foi? Pô, não posso dar um segundo que você já começa a dar mole pra geral aí? Qual é que é? E aí? Calma, amor. Que isso? Patrão, deixa aí. Ele que parou aqui e começou a me chavecar, sabe? Vai morrer no John Gubber Show. Esse baixinho. Eu tava parado aqui, mexendo o celular, ela pediu uma formação, chamando a canção. É verdade isso aí? Que nada, amor. Começou aqui, cheia de blá blá blá, me chavecando esse baixinho aí. Você acha? Você não tem noção do perigo não, parceiro? Você acha que dá conta de uma loira dessa aí, meu nome? E aí? Você tá entendendo errado. Entendendo errado? Quem entendendo errado? Fala a verdade, é melhor. Fala a verdade. Qual é que é a real, então? Conta aí, conta aí. Qual é que é? Eu vou te explicar. Explica aí, explica aí. Assim, eu tava... Vem aqui, rapaz! Fala, John Gubber. Tranquilo, hein? Arrumei uma menininha. Top de linha. Aperta o play. Ah, moleque! E aí, sereio? Beleza? Beleza? Só de boa, primo? E aí, só nos contatinhos aí também, mano? Boa, atrizado. Na hora. Eu também tô no esquema aí, esperando o meuzinho, mano. Se liga, mano. É mesmo? Tá esperando o contato. Se liga na fita. Caramba, estourou, hein? Estourei no norte? Mano. Você é louco? Aplicativo. Aplicativo. E ela chegou e falou, já vou chegar te agarrando. Vou ficar dois dias com ela, Diogo. É mesmo? Você é louco? Nesse tempinho aí... Ai, moleque, seguro! A hora que chegar mesmo já... É a hora que chegar mesmo já... É a hora que chegar mesmo hoje, então. Toninho! Falou, Toninho! Valeu, mano! Oi, Toninho, tudo bem? Não, Toninho é ele lá, lá. Tá aí, não sou Toninho, não. Não, você, Toninho, é você da foto. Você marcou comigo aqui na face, aqui, tá bom? Você conhece sim. Não, eu não, eu não, eu não sou cativar. Não, eu não sou cativar. Não, eu não sou cativar. Eu vou levar você pra minha casa. Eu vou levar você pra minha casa. E aí, meu Deus do céu! Beleza? Beleza. Descontatinho aí também? É, tentando, né? Tentando, né? É, também eu gosto no aplicativo também, né? Dá pra descolar uns negocinhos, né? Boa, às vezes. Já arrumou, já conseguiu? Ó, difícil, mas de vez em quando aparece. Tô esperando uma aí que falou que vai ficar dois dias aqui. Sério? Comigo. Imagina, diz que já vai chegar me agarrando. Se liga. Caramba... E aí? Que gata, avião. Avião? Delícia ou não é? Segura o BO? Você segura? Nossa. É nóis, mano. Delícia mesmo. Vou ficar dois dias com ela. É? Tô, né? Toninho. Toninho, fica com Deus, tá? A gente se vê lá. Falou, seu Toninho. Ô, Toninho, tudo bem? Não sou Toninho, não. Ai, meu amor, você marcou aqui. Não, não sou, não. Olha que lindo. É ele, ô. Não, ele não. Você, é você. É você, Toninho. É Toninho, é você. Oi, João. Tudo bom? João, comprar presente pra parente é meio complicado, né? Eu que o diga, porque eu sei o meu gosto e o gosto dos outros. Roda aí que você vai ver. Tudo bem? Nossa, essa calcinha. Tô procurando uma calcinha pra minha prima, quero dar de presente pra ela, sabe? Você vai vir muito no John Kleber Show. Vamos vir, vamos vir. Esquisito, você usa isso aqui, moça? Não, eu uso mais menorzinha. Ai, menina, eu acho que essas calcinhas é muito grande. Você acha que eu compro uma assim, ó, pra ela? Não, não. Uma estilação. Vendedora, você tem calcinha só. Olha, o que que é isso? Toca! Ele tá aqui, você fica mostrando. Mentira, eu tô nem aí pra ele se ele tá olhando. O problema é dele. Ô, vendedora, você tem calcinha assim, ó? Você tem? Esquisito. Vocês andam e já passam. Você tem calcinha muito grande nessa loja, né, moça? Eu não gosto. Você gosta de calcinha? Olha isso aqui. Eu não uso. Aqui é a minha prima do interior, ela tá fazendo aniversário, sabe? Ela mora no interior. Você acha que ela usaria esse estilo, assim, de calcinha? Eu acho que não. Não, né? Você quer saber, eu não vou levar, não, moça. Eu vou levar uma assim, ó. Porra! O que é isso, menina? O que é isso, menina? Não era isso aqui, não faz isso. Eu quero não saber se é uma vida histérica. Mas, moça, essa aqui, será que ela vai usar? Oi, João, tudo bem? Olha, João. É difícil arrumar uma vizinhança amigável, né? Mas, roda aí que você vai ver. Ei! E aí? Tá sem água aí? O que aconteceu? Minha casa tá sem água. Seu marido tá aí? Não, é porque o seu marido, ó... Não, eu vou te explicar o que tá acontecendo. Seu marido fez um gato lá na minha casa. Eu tô sem água, meu amor. Como assim, meu marido fez gato na sua casa? Resolve com ele, hein? Eu sou obrigada de ficar se tomar banho bem agora. Por favor. Ah, é hoje, o domingo. Tá sensacional. Eu quero ver todo mundo rindo, hein? Como assim? Você conhece ele da pombom? O que aconteceu com a minha água? Fala, amor. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo, amor? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Bom, bom, resolve. Eu quero saber. Ah, resolve. Fala! Deixa de louca. Bom, bom, tô sem água na minha casa. Fez o gato aí. Eu quero saber. Não, você vai me explicar certinho. O que ela tá falando que você fez gato. Quero tomar banho, minha filha. Ó, tem água aí, então? Sensacional. Tem água aí? Tem água aí? Tenta botar banho aí, hein? Você não vai pra lugar nenhum. Resolve você com seu marido, então, minha filha. Olha. Ah, seu bonito, é isso? Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Ô, vizinho. Bem bolada. Oi. Minha pegadinha inédita. E aí? Qual? O que é esse no meu portão? Tá com água aí? Me desculpa, é? Tô sem água na minha casa. 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 Você não paga a conta de água pra você, minha querida. Ah, querida. Mas o seu marido fez. Seu marido fez pra mim um gato. Ele não te falou, não? Que gato que meu marido fez? Chama ele. Sou obrigada. O que foi, amor? Que conversas ter feito um gato na porta e na casa, você é uma... Não, nem coisa essa mulher. Queridinha, você não me xinga, não, tá? Você não me xinga, você faz uma almozinha pra mim. Não vem, não. Vai, tá louco, vai. Vai. Tem água aí? Tem água? Porque eu pago minha conta. Então, eu vou tomar banho aí. Minha quina, minha quina, minha quina, minha quina. É bem bolada da pegadinha. Não era em mim, não. Vixe, mas é uma doida. É isso aí mesmo. Vai parar. Sai daqui, ô, sua louca. Ai, meu amorzinho, gosta de me pegar cheirosinha, né? Olha... E aí, João, tudo bem? E aí, dona Priscila, sua doida? Hã? Ah, agora enxerguei. Roda aí. Meu, que essa doida vai aprontar. Pegadinha e nerd dando um jogo claveiro no chão desse domingo. Falta com vocês um minutinho. Rapidinho. Então, eu estou representando um grupo de oftalmologia aqui da região. E a gente tá pegando as pessoas, assim, que não fizeram o exame de vista. Tão fazendo o exame de vista gratuito. Você já fez alguma vez? Exame de vista? Ah! Deu pra perceber que eu vi de longe lá que... Já vi que você não enxerga bem só pra escolher a pessoa que tá do seu lado, né? Por que você tá falando isso? Que ele escolhe a pessoa errada? Por que você tá falando o marido dos outros pra ficar falando que ele não enxerga? Você tá querendo escolher o que? Ué, pra avenir a saúde dele, você vai querer fazer o exame? É de graça. É de graça? Não, é de graça. Não vai fazer, não vai fazer. Vai fazer, né? Porque aí, se o senhor ficar bem na vista, o senhor vai dar um fora nela, né? Não, não vai. Mas você vai fazer pra trocar de mulher? Não, não. Então é isso? Você quer fazer o exame pra trocar de mulher? Não, não é pra trocar de mulher. É saúde, saúde. É, às vezes trocar de mulher vai fazer até melhor pro senhor, viu? Porque essa daí é muito... Que isso? Para com isso. Para com isso. Que horror. Você tá precisando de um cardiologista, minha filha. Vai ter um treco, isso sim. Boa tarde, casal. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Eu represento um grupo de oftalmologia aqui da região e nós estamos fazendo exame gratuito nas pessoas. Aham. Você já fez alguma vez exame de vista? Não. Não? Não? Então, é que realmente tá... Pra perceber que você nunca fez, porque só pra você ter escolhido essa mulher aí que tá do seu lado, pelo amor de Deus, tá precisando urgente de um exame. Você não enxergou que ela já... Além de ser feia, ela nem fez a unha ainda. Vamos fazer esse exame? Você não deve enxergar direito, não é verdade? O que você tá vendo demais em mim? Mo, você enxergou que ela tá com o cabelo roxo? Onde que se anda com o cabelo roxo na rua? Você não sabe platinar o seu cabelo. Para. Vamos fazer esse exame? Eu tô falando aí, ó. Eu tô falando aí, ó. Falando o quê? Que ela tá ficando lousa. Que exame de vista que ele precisa fazer e que você também precisa? Ué, ele precisa. Olha o meu óculos aqui, ó. Você precisa de um óculos e fundo de garrafa ainda. Fundo de garrafa. Oi, João. Tudo bom? E aí? Dona Raíssa. João, o que tem de gente maliciosa, né? Roda aí pra tu ver. É doida também. Só tem doida. Só tem mulher doida nesse programa. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Tá falando, meu marido. Bom demais, viu? Pera, amiga, só um minuto. Tá falando do meu marido? Me solta. Oi? Você tá falando do meu marido? Não, meu amor, eu tô falando no WhatsApp. Tá falando do meu marido? Não, de jeito nenhum. Eu não quero homem, não, amor. Eu tô falando de um bolo de chocolate que eu recebi a foto. Doida. Eu, hein? Nossa. Que delícia. Muito. Tá falando com quem, moça? Oi? Tá falando com quem? Tá falando com quem? Tá falando doida. Meu amor, eu tô falando no celular, ó. Tá falando no celular. Tá louca. Você tá louca. Você que tá falando comigo, se incomodando porque eu tô falando no celular. Você não respeita as pessoas? Respeita o quê? O que é que eu tô falando contigo? Meu Deus, que mulher louca. Oi, João. Minha qualidade é ser atenciosa. Faz toda a diferença, não é não? Roda aí. Oi, casal. Boa tarde. Já escolheram? Sim, sim. A gente quer dois choppies e uma porção de batata. Dois choppies. E uma porção de batata. Uma porção de batata. Já trago pra vocês, tá? Licença. Olha o choppinho geladinho. A batata já tá vindo, tá? Se não tiver gelado, é por conta da casa, hein? Obrigada. Licença. Chegou a batatinha. Obrigada. Gente, eu ajudo vocês em mais alguma coisa. Sim, eu gostaria da senha. Agora que mais você pode passar? Aí eu não tenho de cabeça, mas eu tenho anotado. Aqui ó, dá uma olhadinha. Como assim? Abaixo da saia, assina. Não é a senha. É só a senha. Mas você viu direitinho. Ai, que isso que descontrolada. Mas é a senha do wi-fi, você não viu direito. Que isso. Saindo dois choppies de lábos. Opa. Ajuda vocês em algo mais? Eu queria a senha do wi-fi, por favor. A senha do wi-fi? Eu não tenho ela de cabeça, mas eu tenho ela anotada aqui, tá? Essa aqui ó. Você tá louca? Como você tá passando a vida com o meu namorado? Você tá olhando, né? Mas que isso? É a senha do wi-fi. Você não pediu? Anota. Aqui ó, mas você nem olhou. A gerenci... A gerenci sou eu. Calma, calma. A gerenci sou eu. Que isso? Calma, calma. Olha só, deixa eu falar uma coisa. É que o cliente sempre tem razão. Eu tenho uma outra senha pra passar pra vocês, tá bom? Olha só, né? Que palhaçada é essa? Olha isso. Fala, João Kleber. Fala, meu. É nóis, hein? Olha as panelas. O que é que tem? Tá estralando. Só que a confusão não vem daqui, não. Aperta o play que você vai ver. É? Moleque! Aí, moleque! Você é cozinheiro agora? Eu só vim fazer caldo no verão, mano. Vocês não tem ideia o que esse louco vai fazer. Vamos lá. Tava brigando lá na cozinha. O patrão fazendo caldo no verão. O cara vai sair daqui suando, né? Com certeza. Tudo bem? Tem um cardápio aí. Eu tenho essa promoção aqui, ó. O pão com frio mais suco. Gostei. Pode ser? Você traz pra mim que você tem de laranja. Gelado. Tá bom. Qual que é o nome da sua comanda? Só dá uma olhadinha. Tá bom. Vou pegar seu suco lá, tá bom? Enquanto eu já preparo. Valeu. Obrigada. Suquinho. Obrigada. Tá bom? Já vou mesmo com a gente, tá? Obrigada. Fique à vontade. Demorei, mas cheguei. Obrigada. Bom apetite. O que é isso, moço? Carvão. É um pão com carvão. Cheio de brasa aí dentro pra você morder. Você come pão no chão. O que tá escrito ali, né? Pão com frio? Pão com frio. Isso aí é o quê? Pão com quente. Pão com sopa. Aqui, aí. Ah, Tony. Não me mata, meu. Ai, sensacional, sensacional. Você quer o cardápio? Eu tenho essa promoção aqui, ó. Pão com frio, mais o suco, 5 pontos. Supo. Supo. Tem preferência do suco? Abacaxi, pode ser. Demorou, cachorro. É nóis. Beleza? Já vem aí. Demorei, mas cheguei, né? Eu vou pegar o lanche lá, tá bom? Bom apetite, querido. Peraí, peraí, peraí. O que é isso aqui? Pão com pinguim. Tem um pinguim aí dentro. Peraí. 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 É promoção da casa, meu. O patrão que mal fez a promoção, você vai ficar nervosa? Vamos ir no Jokab Show. O que é isso aqui? Oi, João. Tudo bom? Peraí, Priscila. Fala, minha querida. João, vou te contar uma coisa, viu? Meu marido não tá dando mais conta, não. E agora? Roda aí que você vai ver o que eu vou fazer. Peraí muito aqui no Jokab Show. Oi, moço, moço. Pegadinha enérita. Vamos rir. Aqui rapidinho. Meu marido não tá dando conta. Você acredita? Sério. Eu vi você subindo e falei, ah, aquele ali, eu tenho certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem discreta. Você é bom de cama? Claro. Opa. Vamos lá. Ai, nem acredito que arrumei um bom de cama. Agora... Ai, vem cá. Ai, ó. Não falei que ele era ruim? Não falei. Ai, ó. Não consegue, não consegue. Não é bom de cama. Ué, você não falou que era bom de cama? Não, eu não sei contar a cama, não. Entendi. Ai, amor, entendeu a outra coisa? Oi, moço. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Vou desabafar, na verdade. Tudo bem. Sabe o que acontece? Você acredita que meu marido não tá dando conta? Sério? Vem aqui mais pertinho, vem. Sabe o que que é, né? Como é que funciona, né? As coisas, né? Tem hora que funciona, tem hora que não, né? Daquele jeito. Queria te fazer uma pergunta bem discreta, posso? Pode, claro. É? Você é bom de cama? Sim, muito. É? Ah, mas não é só falar, tem que provar. Claro. Prova pra mim que você é bom de cama, vai? Claro, prova. É? Sobe comigo lá no meu quarto? Sim, claro. Rapidinho? Vamos lá? Vai me provar que é bom de cama? Claro. Vamos lá, então. O que é isso? Ai, nem acredito que eu arrumei um bom de cama. Ainda não conseguiu, né? Não falei que ele tava dando conta? Ele falou que é bom de cama. Ah, você arrumou um agora? Arruma e entrou. Aí, torra. Não, não, não era isso que eu tava pensando. Ah, ele tava pensando que era o quê? Não, você falou que era bom de cama. Aí, amor, é isso? Vem porrada de rodas, a pegadinha. Vem porrada de rodas. Vem porrada de rodas. Vem porrada de rodas. Ele pensou que era o quê? Ele falou que era bom. E outra coisa? Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Priscila. Olha eu aqui de novo. Imagina, fazendo o quê? Roda aí. O que a senhora vai aprontar? Moço, moço, vem cá, por favor. Deixa eu te perguntar. Onde é que fica o shopping do calçadão? Que eu tô perdida. O que é isso? Pra onde? Pra lá? Pra baixo? É, então. Falaram pra mim que era pra lá. Entendeu? Que barbaridade, meu! Ah, tá. Obrigada, viu, moço? Valeu, tchau. Sensacional, meu! Moço, tudo bem? Tudo bem. Você pode me ajudar? Lá vai é. Eu tô procurando uma clínica distética. Lá vai é. E eu tô olhando aqui. Só que eu acho que esse aplicativo não tá certo. Porque eu não tô encontrando. Eu já andei pra lá. Já andei pra lá. E eu tô perdida. Nossa, você não encontrou ainda? Não. Me ajuda. Você sabe onde é? Deve ficar um pouco atrás aqui, ó. Pra lá? Isso. Não, mas eu tava vindo ali, ó. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Não sei. Agora, você também não sabe, né? Eu também não sei. Ah, então tá. Eu vou dar mais... Ah, tá bom. Mas obrigada, viu? Vou dar mais uma voltinha, tá? Tchau. Ah, cara do camarada, meu! Que isso? Não, não. Por favor. Vem cá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mais uma, mais uma vídeo. Mais uma vídeo. Eu vim lá de baixo já. Eu vim dali de cima já. Fica aqui. Deixa eu te perguntar. E eu tô procurando uma farmácia. Só que, ó. Já fui pra lá. Já fui pra lá. Já fui pra tudo quanto é canto. E eu não sei onde é que eu acho. Me ajuda, por favor. Olha o forex da nossa atriz, ó. Então, é que eu vim dali, ó. Tá vendo, ó. Dali? Então. E aí também eu já fui pra lá. E eu não sei. Me ajuda. Por favor. Ah, mas não sei, mas... Não sabe mesmo? Não. Ah, então tá. Então vou lá pra cima, então, tá? Obrigada, viu? Tchau. Legal. Que é isso? Moço. Tudo bem? Ó, mais uma, mais uma. Me ajuda. Eu machuquei meu pé. Eu tô procurando uma farmácia. Eu já fui lá pra baixo. Eu fui pra lá. Eu já fui pra tudo quanto é canto. E eu preciso de ajuda. Você não pode me ajudar? Me ajuda pelo menos até... Pra onde? Pra lá? E lá pra baixo? Será que não tem? E lá pra cima? Me ajuda, moço. Olha o que essa mulher vai aprontar. Oi? Que isso, meu? Tá bom. Obrigada, viu? Ai, ai, ai. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo no João Kleber Show. João, eu tô muito triste. Eu passei os dias dos namorados sozinha. Tu acredita? Se eu te falar o motivo, tu não vai acreditar. Gente, essa pegadinha aí, ó. É muito legal. Vocês vão rir muito. Pegadinha inédita no João, Kleber Show desse domingo. É que eu queria conversar com o casal. Eu passei os dias dos namorados sozinha e eu queria conversar um pouco. Pode falar. É que ele acabou comigo e... Eu queria falar o motivo pra saber se você acabaria com ela pelo mesmo motivo. Ele acabou com você? Ele é surmenca? Ele se sentia incomodado com uma coisa minha. Com o quê? Posso mostrar? Pode. Ele acabou comigo por isso, ó. Ei, Ju! Você tá louca? Você pirou? Você me perguntou? Você tá achando o quê? Você disse que eu podia mostrar aqui. Mas você manda pra lá, eu sou louca. Oi, gente. Tudo bom? Oi. Eu posso sentar aqui com vocês? Vocês são casados? Os namorados? Por quê? Calma. É que eu passei o dia dos namorados sozinha e eu queria conversar com vocês. Eu queria falar um motivo... E o que você tem a ver com isso? Calma, moça. Eu queria falar o motivo pelo qual eu passei o dia dos namorados sozinha pra saber se ele acabaria com você pelo mesmo motivo. Pegadinha, né? Ele tá no jogo, Clabechou? Foi esse motivo aqui, ó. Nossa! Você é louca? Você é doente? Você é louca? Calma. Calma, moça. Senta aqui. Vamos conversar. Você acabaria com ela por isso? Você é louco? Vem cá, moça. Oi, João. Tudo bem? João, acabei de sair da manicure. Sabe como que é, né? Não dá pra borrar. Mas acho que vai rolar uma confusão. Rode aí que você vai ver. Vamos rir, vamos rir. Ai. 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 Ai, a moça tá coçando aqui. Me ajuda, por favor, que eu acabei de fazer a unha. Ai. Não. Ai, moça. O que você tá pensando? Que? Mas não é aqui não, moça. É aqui, ó. É aqui, ó. Ai, eu não sei. Se é algum bicho, se é algum bicho, se é algum bicho. Ai, sua louca. Porra o sujeito. Calma, calma. Mulher revoltada. Você coça aqui pra mim, moça? Senão eu vou borrar toda minha unha. Você coça aqui, moça. Aqui, ó. Sai daqui. Que você, sua doida. Sai, você. Precadinha, né? Que tome o meu cabelo. Ah, vai. Recalcada. Ai. Ai. Ai, moça. Dá uma ajudinha. Ai, tá coçando. Ai, moça. Deixa eu coçar porque fiz minha unha. Vai borrar minha unha. Ai. Sai. Oxe. Ai. Barraqueira. Sai, sua louca. Eu quero ajudar o tatuado. Fala, João. Tudo bem? João, você sabe que eu não sou de pedir favor pra ninguém, né? Mas, às vezes, bate uma necessidade, né? Essa doida da Paloma vai aprontar pegadinha inédita. Ai, moça. Vamos rir, vamos rir. Você podia me ajudar rapidinho? Não pode atrapalhar? Eu precisava fazer uma ligação rapidinho. Eu perdi o meu celular. Me empresta, por favor. Mas o que que é? Vou ligar pro meu namorado rapidinho. Será que eu podia ligar? Tá bom. Muito obrigado, viu? Não sei nem como te agradecer, viu? Tá, mas vai rápido, tá? Tá, peraí só um minutinho. Irrível, né? Oi, amor. Tô sem celular, é. O rapaz me emprestou aqui pra mim te ligar. Nossa, tô morrendo de saudade de você, sabia? Vamos rir, vamos rir. Sabe aquela lingerie? Sabe? Bem pequenininha, então. Eu comprei hoje pra gente usar. E aí, moça? Você vai ficar conversando usando todos os meus queridos pra ficar namorando no celular? Peraí só um minutinho, moça. Não, 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 não. Então, meu amor. Então, você sabe que... Peraí só um minutinho. Não, não, não. Ô, volta aqui, meu. Moço. Moço. Moço, desculpa te atrapalhar. Deixa eu te falar. Será que você podia me emprestar seu celular pra me fazer uma ligação? Por favor. Vai sair rapidinho. Peraí só um minutinho. Oi. Oi, amor. É, então, do seu celular. Então, tá louco pra falar com você. Ai, ai. Vamos hoje? Não é uma emergência? Peraí só um minutinho. É, amor. Oi. É um cara aqui chato que tá enchendo o saco aqui. Peraí só um minutinho. Só um minutinho. O que foi? Tá, amor. Pega aqui, então. Ô, peraí. Calma, deixa eu terminar de falar com... Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí, amiguinho. Calma aí. Peraí, opa. Opa, olé. Oi, amor. É o Astro Ajuda aqui. Ô. Fala, João Kleber. Tudo bom, meu filho? Todo mundo diz que eu sou um cara comunicativo. E, realmente, eu adoro conversar. Agora, tem gente que não tem como trocar umas ideias, né, velho? Roda aí pra você ver. Opa, diga, cidadão. Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Ah, remédio pra gripe. Ah, remédio pra gripe. Ó, tem esse aqui, remédio pra gripe. Agora... Pô, o céu ia ajudar um pouquinho? Antes de qualquer remédio que eu sou comprar, pega uma partilhazinha e coloca na boquinha, porque o senhor tá com uma boca muito fedorenta. Pelo amor, tá com uma porra. É sério. Pega aí, velho. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega isso aqui, ó. Se limpa aqui, ó. Se limpa aqui, ó. Esse aqui é bom também pra limpar o Itaçu, desse jeito aí, ó. Oi, bom dia. Tem remédio de pressão? Remédio de pressão, né, que a senhora quer? Faz o seguinte, minha senhora. Antes da senhora ir pra qualquer lugar, eu vou lhe ajudar. Antes de qualquer remédio. Pega isso aqui. Pega essa balinha. A senhora tá com bate. Ei, minha senhora, eu tô lhe ajudando. Aí, João. Pra pisar no tatame, tem que ter personalidade. Então, nós vamos ter hoje uma aula de MMA, tá? É um esporte de muita força, muita força isométrica e também muita flexibilidade. A gente vai rolar muito aqui no chão hoje. Vocês estão preparados? Preparados mesmo? Sim. Vou chamar a nossa estrutura, Amanda. Bora! Vamos começar por aí. Isso! A aula, vou ter aula agora. Isso! Bora! Vamos pro rola! Vamos pro rola, Amanda! Pro rola, Amanda! Isso! Finalizado! A aula, a aula. Vamos, 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 que é isso! Então, hoje nós teremos a primeira aula de MMA. MMA é um esporte de contato, muita força e tem que ter movimentos de chão com finalização. Vocês estão preparados? Estão. Estão dispostos? Sim. Tá. Vamos começar com ele primeiro. Um pouquinho pra cá. Ok. Se prepara. Amanda! Opa! Isso! Isso! Não para! Vamos lá! Vamos, tenta finalizar! Isso! Vamos! Eu não tenho nada com isso! Vamos! Isso! Isso! Força! Ela é a melhor escritora da academia! É a melhor! Ei, o que é isso? É corpo a corpo, rapaz! É corpo a corpo! É isso! É corpo a corpo! E aí, João, beleza? Vou fazer uma pesquisa aqui. O que será que as pessoas acham do desarmamento? Doida também essa aí. Vamos ver. Roda aí, mas acho que vai dar uma confusão, hein? Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos morrer! Vamos morrer! Posso tirar um minutinho da atenção de vocês aqui? Vou pedir uma pesquisa que eu estou fazendo. Qual que é o seu nome? Kleber. Kleber. Kleber, é o seguinte. Você é contra ou a favor do desarmamento? Sou a favor, né? Não concordo com a... Você é a favor? Mas se você é a favor, por que você anda armado? Eu não ando armado? Não? Como não? E esse canhão é do seu lado? Tá louca, né? É, o canhão, né? É de você que é o canhão! Querida, você é bonita por causa do aplique! Tira ele! Será que é o aplique? É, um canhão... Olha, canhão brabo, hein? Canhão brabo! Segura esse canhão aí! Isso daí é um perigo para a sociedade! Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Posso tirar um minutinho da atenção de vocês aqui? É o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa e eu queria saber se você é contra ou a favor do desarmamento no país. Estou a favor. Você é a favor? Mas se você não quer, por que você anda armado? Eu não estou armado. Não? E esse canhão aí na sua frente? Não, não tenho mesmo! Esse é um canhão, né, filho? Eu vou até notar aqui que você anda armado com canhão. Esse canhão é bravo! Ei, canhão é bravo, hein? Ô, canhão! Você é bravo, hein? Canhão bravo, hein? Oi, João, tudo bom? João, você sabe que eu gosto de comer, né? Agora tem certas coisas que eu como que me causam um grande problema, viu? Dá uma olhadinha! Pegadinha tá sensacional! Pegadinha inédita no João Primeiro Show desse domingo! Eu posso pedir uma informação pra vocês? Eu estou procurando essa clínica aqui, ó, de dermatologia. Eu não estou encontrando. Falaram que era aqui perto dessa praça. Vocês conhecem? Ah, eu sei que tem uma ali na esquina, descendo a rua. Lá pra baixo. Minha, você acredita? Deixa eu te falar. Sabe o que me aconteceu? Meu namorado me deu uma caixa de bombom. Só que acontece que esse bombom me deu uma alergia. Olha só como é que tá minha p... Olha isso, amor! Olha que... Você não tá vendo que eu tô sofrendo? Ah, eu vou morrer, eu vou morrer no João Cléber Show desse... Oi, casal, tudo bem? Posso falar com vocês bem rapidinho? Eu tô procurando essa clínica aqui, ó, de dermatologia. Falaram que era aqui por perto, mas não tô conseguindo. Não, acho que é descendo essa rua aqui, amor. Essa clínica aqui? É? É pra lá? Isso, é descendo essa rua. Ah, que bacana. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês rapidinho. Vocês não sabem o que me aconteceu. Meu namorado me deu uma caixa de bombom. Só que me deu uma alergia. Tô desesperada, menina. Olha isso aqui. Olha essa alergia aqui, ó. Olha aqui, moço. Como é que ficou? Ficou muito feio. Ficou... Ô, moço. Tô mostrando pra ele. Ficou muito feio? Será que vai ter jeito? Olha isso. Que isso, moço? Vai procurar um mesmo. Você quer um cartãozinho, sei lá, na clique? Sua pele tá muito feia, viu, amiga? Ai, João. Ó, eu tô muito revoltada, hein? Mundo é pequeno, viu? As pessoas acham que a gente não encontra, mas... Roda aí que você vai ver. Viu o que essa doida vai fazer. Isso aí, né, linda? Vamos rir, vamos rir. Esse que é o corno, ó. É o corno, então? Pegadinha inédita. Olha isso aí em cima. Não me toca porque tá me tocando. Ó, você é corno, viu? Porque ela ficou com meu namorado. Te peguei, ó. Só acho que eu não ia te encontrar. Ai, que voz horrível. Será que o meu namorado me traiu com você? Sai andando, sai. Corno, lindão. Te traiu. Tava com meu namorado. Ah, então tá aí, né? Acho que nunca mais ia me ver, linda. Vamos rir no João Campechou. Sabe a gente conhece ela? Tava na cama com meu namorado. Não conheço. Quê? Você não conhece? Não conheço, linda. Meu namorado. Você é corno, tá? Você é corno. Que dia foi esses dias? Tá com problema de memória? Tá com problema de memória? Claro. Eu não conheço. Isso, em casa. Porque, ó, tá sumindo. Fugindo, tá? Então tá aí, né? Agora, olha. Tá aí, né, linda? Deixa eu que eu não ia te ver mais, não? Oi? É? Olha na minha cara. Não lembra de mim, não? Já tava na cama com meu namorado, né, linda? O mundo é pequeno, né? Agirmente pra ele. Sai da minha frente, você quer... Não perra, não perra, não. Fica. Sai andando. Sai andando. Sai andando. Leva esse tribofu embora, hein? Toma conta disso que tá pegando todos os homens aí das mulheres. Oi, João, tudo bom? E aí, beleza, João? Ah, Marquinhos, Marquinhos. Já cansei de te falar. Cuida da sua saúde. Saúde não é brincadeira, hein? Eu não cuido, eu tô bem. Você tá bem? E você? Eu tô bem. O que você acha? Você acha que eu tô bem? O quê, o quê, João? Roda aí. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Tá com muita pressa? Um pouquinho. Deixa eu falar com você rapidinho. O que é? A gente tá fazendo o teste do coração grátis aqui. O resultado já sai na hora. Eu posso fazer com você? Pode. Sem compromisso nenhum. rapidinho. Vamos lá. Senta aqui, ó. Dá licença. Tá com camiseta aqui? Não. Vamos lá. Respira fundo. Isso. Respira. Tô achando que o seu coraçãozinho tá muito brato. Sério, vamos fazer um teste aí pra dar mais uma emoção nesse coração? Vamos fazer o seguinte. Levanta o braço. Isso. Abaixa. Isso. Levanta. Vai, vai. Baixa o coração. Isso. É que ela examina em cima e eu embaixo. Isso. O que é isso? O que é isso? Vai infartar. Vai infartar. Teste do coração, moço? Teste do coração? Ai. Vamos rir. Vamos lá rapidinho aí? Vem aqui, deixa eu falar com você. Tá resolvendo problema de trabalho? Com certeza. Você sabe que isso daí afeta o coração, né? É. Nosso teste é totalmente gratuito. O que você acha? Tem que ser examinado assim por uma mulher assim como eu. Ah, pode afinar qualquer coisa. Gostou? O coração vai bater mais forte? Posso fazer o teste? Dá licença. Opa. Respira fundo. Solta. Ai. Sensacional. Bem bolada. Bem bolada. Você tá vivo? Você tá meio pálido? Pera aí, não. Vamos fazer um negócio aqui. Levanta o braço. Isso. Vai. Abaixa. Abaixa. Vai. Isso. Segura o quanto mais você puder. Que isso, meu? Bate coração! Que isso? Você tá louco, meu? Opa. O que? O que? O que? O que? Oi, João. Tu acredita que eu esqueci minha bolsa em casa hoje? Tô sem dinheiro nenhum. Mas eu vou dar um jeitinho. O que você vai aprontar, menina? Tudo bem? Então, eu tô precisando de uma ajuda. Será que você pode me ajudar? Claro, claro. O que eu posso te ajudar? Tô precisando de 10 reais pra voltar pra minha cidade. Desculpa, eu vivo sem dinheiro na carteira. Mas e se eu te mostrar meu fio dental? Que isso? Não. Ah, vai mostrar mesmo? Vou. Mas não conta pra ninguém. Vamos lá, então? Claro. Não demorou. Como é uma boa ajuda, o cara ajuda, né, meu? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Nossa. E aí? Vai mostrar pra mim? Você vai mostrar meu fio dental, mas quer ver? Claro que é o que é. Aqui é meu fio dental. Otário. O que é isso aqui? Fio dental? Isso aqui? Falei que eu tinha... Você acha que eu sou trouxa, menina? Você acha que eu sou babaca? Fica essa... Não. Eu já falei fio dental. O que é isso, meu? Mas e aí? O que a gente vai fazer? Lá vai é. Lá vai é. Estou precisando muito da sua ajuda. É? O que eu posso te ajudar? Com 10 reais. Será que você tem? Putz, estou quebrado, coração. Mas nem se eu te apresentar meu fio dental? Claro. Está aqui. Não, demorou. Só tem um 20. Pode ser? Nossa. Vai ajudar muito mais. Vamos lá, então? Vamos sim. Olha o que vai acontecer. Maravilha. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. O que vai eu mostrar? Meu fio dental, né? Não era isso que você queria ver? Pô, ela está de brincadeira comigo, velho? Tu acha mesmo que eu ia te mostrar o meu outro fio dental? Isso aqui é muita areia para o seu caminhãozinho. Beijo, amor. Olha lá, filha da... Moço. Você. Você tem que me ajudar com 10 reais? Eu preciso voltar para casa. Não tenho, moço. Vem se eu te mostrar o meu fio dental. Vocês vão ver isso aí. Tá bom? Tá bom. Pode ser, Sérgio. Pode ser. Ajuda? Ajuda. Então... Opa! Você quer ver meu fio dental, né? Ahn? É agora, é agora. Quer ver? O que é? Otário. Tá zoando com esse fio dental aqui? Sensacional. Não, não acredito. Tá me imaginando outro. Então pode devolver meu dinheiro, então. Não, amor. O fio dental era esse. O zero era o seu. Moço! Moço! Tem como tu me ajudar? Eu preciso de 10 reais para voltar para casa. Que eu não sei se eu tenho. Mas nem se eu te mostrar meu fio dental. Ah, é? Tá legal. Certo? Vamos, então? Vamos. Ai, 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 ai. Pegadinha, né? De todo o João Cláber Show! Vamos rir, vamos rir! Estamos aqui com o meu fio dental aqui, como eu tinha te prometido. Você quer ver meu fio dental? Com certeza. Não, não acredito. Você me trouxe até aqui para mostrar isso? Ué, mas esse aqui é meu fio dental. Eu falei outra coisa? Tu acha mesmo que eu ia te mostrar o meu fio dental? Eu sou muito areia para o teu caminhãozinho. Se liga, né? Ah, cara do camarada, meu! Oi, João Cláber, tudo bem? Fala, Jaqueline! Eu estou aqui com o meu marido, só que a gente vai pedir um de aluguel. Imagina o que a gente vai aprontar. O que esses atores nossos vão aprontar? O que você vai aprontar, menina? Oi, tudo bem? Onde está o problema? Então, é um encanamento lá do banheiro. Eu vou te levar lá em cima. Eu vou te levar lá em cima. Eu preciso tomar um banho. Eu vou lá no quarto tirar a roupa. Eu preciso tomar um banho porque eu tenho um compromisso muito importante, sabe? Daqui a pouco. Hoje eu vou mexendo aqui já. Olha só, olha só. Eu tenho um compromisso, sabe? Você não suporta, né? Não, eu vou ficar à vontade. Ah, tá bom. Não é problema não. Pegadinha, né? Ele está no João Cláber Show. Você, nossa. Pode esfregar minhas costas? É que eu não alcanço. Eu sempre peço ajuda do meu marido, mas ele não está aqui, sabe? Pode sim. Você esfrega minhas costas? Eu esfrega. Ih, você pode esfregar. Amor, cheguei. Esse é seu marido. Esse é seu marido. Por favor. Pelo amor de Deus. Seu marido, seu marido. Entra no meu box. Ih, chegou o marido. Ai, amor. Não, nada. Nada não. Estava aí à toa. Coisa de homem aqui. Você está sentindo cheiro de homem? Tem homem aqui. Tem alguém nesse box? Fala a verdade. Não, não tem ninguém, amor. Abre então. Eita. E aí, meu irmão. Você está louco? É o cara do camarada, meu irmão. Você é louco? Eu sou vi uma pia. Eu sou vi uma pia. Vem aqui. 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 Eu vou aqui e já volto, tá bom? Tá bom. Moça. Oi. Eu vou tomar um banho aqui de biquíni mesmo, tá? Por favor. Você é sem problema? Não, sem problema. É que eu estou atrasada. Ele está esperando você ir embora. Para eu poder tomar banho e me arrumar. Sem problema. Não dá, né? Ai, ai, ai. Se não for te incomodar, posso pedir um favor para você? Posso. Você pode esfregar minhas costas? Ai, ai, ai. Eu não canso, sabe? Não tem ninguém. Pensa, amor, para mim, minhas costas. Viu? Chegou o marido. Meu Deus, meu marido. Corre com os cintos. Está subindo, amor. O que você está fazendo? Não, não. Não, não. Não tem ninguém aqui. Como assim? Quem mora dessa? Quem que vai estar aqui? Está com cheiro de homem aqui, hein? Não, não. Não tem ninguém, não, amor. Você está me segurando? Não, amor. Nada. Tem ninguém. Opa. O que você está fazendo aqui, meu irmão? Vamos rir no João Kleber Show. Vem aqui. Vem aqui. Ah, você vai pegar a marreta? Espera aí. Que isso? Não, calma. Espera aí. Estou indo. Ah, você vai pegar a marreta, né? Está vendo? Está vendo? Onde que é? Olha isso, está vazando aí. Olha, tirou. Aí, olha. Fica com a marreta. Vai para mim. Ok, então, meu irmão. Môncio. Oi. Vocês não importam de eu tomar um banho? Não, a gente não levou o banho. Eu estou atrasada, preciso sair, sabe? Vocês vão tomar um banho de biquíni mesmo? Não, tranquilo. Olha o Forex da nossa atriz, ó. Vou tomar um banho rapidinho aqui. Não, tranquilo. Bem bolada, pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. É. Ah, é tão ruim de lavar que eu não canso, sabe? Isso. Aí, pode estregar. Amor? Pelo amor de Deus. Corre. Entra aqui dentro. Meu marido cheguei. Olha! Esse aí tomou um susto que vou contar, meu. Comeu comida japonesa hoje. Vem. Vamos. Opa. O que você está fazendo aqui? Não. Você perdeu alguma coisa aqui? Você acha que eu sou trouxa? Não. Você acha que eu sou trouxa? Vem aqui. Olha o cara fica apavorado, meu. Olha o tamanho do marido da mulher. Está aqui com a minha mulher tentando dar uma de marido aqui de aluguel? Não, não. Está louco. Você está louco, meu irmão? É. Vamos conversar nos dois lá fora. Vamos lá. Vamos lá fora, vem. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Está com um problema? Está com um vazamento? Pode ficar aí à vontade, tá? Eu vou sair rapidinho e já volto. Ok. Obrigada. Você não viu o que vai acontecer aí? Eu estou atrasada de tomar um banho agora. Você não se importa também. Você resolveu. Não, você tem que tomar banho aqui agora não, né? Não, tudo bem. Ah, então tá bom. Eu estou atrasada, tenho um compromisso. Bem bolada, pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Estregar minhas costas? É que eu não alcanço aqui, sabe? Meu marido é muito tarde. Só ele que estrega minhas costas, mas não sei nem o que eu acredito. Não vai dar problema lá. Não, não. Se segue pra mim. Ai, vamos rir, vamos rir. Segue nas costas. Amor, cheguei. Tem que sair mais cedo hoje. Onde você está? Ih, o cara me viu que desespero, meu. Tem que jantar fora hoje, amor. Ai, que legal, amor. Tem coisas aí no chão de homem? Não, não tem ninguém, não. Cheiro de macho. Olha o desespero do caramba. O que é isso? Ah, você está aqui? Meu amigo, você é louco. Eu sou eu, meu. Eu sou eu. Eu vou te matar. Eu vou te matar, amor. Eu vou te matar. Eu vou pegar minha arma pra me te matar agora, amor. Eu vou pegar minha arma pra me te matar, amor. Eu vou pegar minha arma pra me te matar, amor. O que é isso? Eu vou pegar minha arma pra me te matar. Vai lá, vacilão. Oi, João, tudo bom? Fala, Dona Priscila. João, eu sou uma pessoa super honesta. Esqueceu qualquer coisinha comigo, vou fazer questão de devolver. E pessoalmente, hein? Roda aí. Oi, Tupetinho. Vamos rir, vamos rir. Ah, é você mesmo, tudo bem? Ah, eu vim aqui porque eu sabia que você ia vir aqui sempre nessa praça que você falou pra mim que sempre vem aqui, né? Sabe o que que é? Dá licença, deixa eu falar. Não, meu marido. Deixa eu falar. Você esqueceu do bordel ontem com esse relógio aqui, ó. Aqui, ó, Tupetinho. Que bordel? Deixa eu ver se é isso. Ó, deixa eu devolver o relógio dele, criatura. Quer dizer, eu estava com ela, agora você está com ela. Aqui, Tupetinho, relógio. Você falou que era seu xodó. Toma um relógio. Tchau, Brasil. É com você, Marcelinho. Tchau, 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 tchau. Cléder. Cléder.